Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo aqui começando no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa seu like ali, já comenta aqui também, compartilha e vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazendo hoje o vídeo para vocês, para mostrar, como eu havia falado no vídeo anterior, vou até colocar aqui no card para vocês também verem, que eu havia comprado ali as rodas para o meu goletinho, tinha comprado as rodas da Crefield, comprei pela internet, então hoje é o grande dia, elas chegaram galera, estou muito ansioso para ver elas na verdade, chegaram ontem, aí não tive tempo de ver elas, vou ver agora, vou abrir elas junto com vocês aqui, para ver como que vai estar aqui essas rodas. Espero eu que chegue tudo certinho, porque daí vendo essas rodas tudo certo, já vou ali preparar para comprar os pneus, ainda estou na dúvida se eu pego a largura do pneu, 175, 85 ou 95, eu acho que vou pegar 175, para não ficar raspando mesmo, para ficar sossegado, tranquilo ali que está no carro. As que estão hoje ali no goletinho, são as 13, então é 175, não pega nada, está tranquilo, anda de boa. Então acho que vou ver se consigo manter esse padrão com as 15 aqui agora, com essas Crefield que chegaram, vou ver se eu coloco acho que 175, estou na dúvida, mais entre 175 e 85, mas na hora que eu for comprar os pneus, já tem que definir, então vou pensar mais, pesquisar bem certinho, mas eu acho que eu vou para 175, o que vocês acham? Qual que eu deveria escolher galera? Beleza? Vou mostrar para vocês aqui agora, vou ter que mudar aqui o ângulo da câmera, vou ter que mudar de outra forma, poder filmar para mostrar para vocês aqui, beleza galera? Vamos abrir junto comigo aqui, espero eu que esteja tudo certo, porque eu paguei na verdade até que caro nessas rodas ali pela internet, porque, como falei anteriormente, não consegui encontrar aqui para comprar na região, e os caras que tinham só queriam trocar e eu não tinha nenhuma roda para fazer ali a moeda de troca. Beleza? Então galera, vamos abrir junto comigo essas rodas aqui. Então galera, vou começar a abrir aqui as rodas agora, então para vocês verem aqui, eu vou ontem para mim então, está até aqui a nota fiscal, tem que abrir com cuidado para guardar a nota fiscal, se der ruim e precisar resolver alguma coisa aqui, tem que estar, né? Então está aqui galera, chegou certinho para mim aqui, como falei para vocês aqui, não sei se é nota fiscal, isso aqui é só o manifesto da transportadora, acho que é isso mesmo. Vamos abrir agora a primeira caixa, então tem que ter aqui as quatro rodas galera, como falei para vocês, é a trackfield, preto fosca, na foto, na internet estava bonito para caramba, né? Vamos ver agora, caramba, ansiedade, ansioso para caramba cara, vamos ver, vamos ver, só se liga, veio que veio, vocês estão vendo? Olha que bonito, caramba cara, achei legal, tiro aqui, vamos tirar aqui para ver, nossa galera do céu, que top, topzera mesmo cara, não sei se vê aqui do Volkswagen, acho que deve ter vindo né cara, mas olha que bonito cara, caramba, vou tirar todas as rodas para a gente ver como ficou todas né, deixa eu tirar aqui, Aqui galera, comprei também os parafusinhos, comprei a parte tá galera, os parafusos não vem junto com o kit né, eu comprei a parte até o cara da loja, quando eu comprei ele mandou mensagem perguntando depois se eu precisava dos parafusos, Aí como o meu já estavam todos feios né, eu falei ah, vou comprar tudo de uma vez só, aqui ó, as rodas, os espaçadorzinho né, que vai precisar acho que para pôr, e aqui também está as tampinhas da Volkswagen ó, vai ficar bacana, Então essa é a primeira roda que a gente tirou ó, aparentemente está legal, está um detalhezinho na pintura aqui, mas é, acho que saia de medo, ah não, nem detalhe não era, era sujeirinha aqui ó, acho que a pinturinha também é bem bacana né, o que vocês acharam? Acho que é bonitinho até, deixa eu tirar aqui, vou tirar todas as rodas aqui como estão todas né, para ter certeza como que elas estão, ó, e vou guardar assim de novo né, guardar isso aqui, Guardar essa toquinha que eu vou, até comprar os pneus né, vou ter que colocar aqui de novo elas na caixa, deixa eu tirar aqui então para vocês verem também essa, Olha aí ó, cara, eu acho que vai ficar legal cara, já vê os biquinhos né, não sei, vem a, ó, por dentro aqui galera, Cara, eu acho que vai ficar, eu acho que vai ficar legal, não sei vocês, aí mais para frente também não custa nada se quiser mudar a cor das rodas, mandar pintar de novo uma outra cor diferente né, Então beleza, deixa aqui, vamos pegar para cá, vamos abrir agora a outra caixa né galera, então duas eu acho que já veio, já veio certinho, vamos abrir aqui agora, Essa outra caixa aqui, vamos ver como vai ficar, vamos abrir com cuidado para não, para não pegar, Caramba, ó, é dessa marca aqui as rodas tá galera, da Zunk Rodas, então espero que sejam boas, aparentemente para mim aqui eu acho que está tudo legal né, Ó, vou tirar mais um aqui, uma pouquinho, entendeu galera, ó, novinha, 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 Sabe que eu achei massa nessas rodas, que eu não ouvi, achei pra caramba, eu não sei porque que tem esse, esses parafusinhos além aqui né, Eu acho que é só um detalhezinho, não sei qual que é o motivo específico, se vocês souberem né, qual que é o motivo desses parafusinhos aqui nessa roda, Da Trackfield, puderam me falar também, porque eu não tenho ideia, porque que tem esse aqui, mas eu achei legal isso aqui, E esse detalhe, dessa cor, eu acho que fica muito bacana ali no golzinho, aí vai ser o esquema né, Tem que manter ela sempre, sempre limpa né, para ficar da hora, ó, e essa é a última roda aqui a galera, Aqui ó, então, cara, eu acho que vai ficar top, ó, por dentro tudo certinho, depois eu tiro ali, ó, o cara teve até, ó, achei bacana, O cara teve até cuidado de colocar outras tampinhas ali, que não sejam as que eu vou usar na roda para não estragar né, Eu acho que ele colocou ali para proteger mesmo, e a tampinha veio por fora, vou pôr somente quando eu for, é, colocar os pneus, colocar a roda no lugar mesmo né, Já montei certinho, então é isso aí galera, gostei pra caramba, espero que vocês tenham gostado também, É, comenta aí o que vocês acharam dessa roda, se você acha que vai ficar legal no meu golzinho quadrado preto né, Aí vocês me dão a ideia ali, eu achei legal cara, pelo anúncio ali que promete, achou certinho, Agora realmente para você comprar os pneus né, poder instalar, poder colocar no carro e como ele ficar, Beleza então, valeu galera, falou, até o próximo vídeo, tchau tchau!